Eu comecei por História da Arte porque a arte, apesar de ser aquilo que eu menos escrevo, porque as pessoas não estão propriamente interessadas em saber as diferenças entre o traço de Matisse e o traço de Miró, porque a arte, no fundo, é a minha paixão. A arte e a literatura continuam ainda hoje a ser as minhas grandes paixões. O problema é que fui para a Ciência Política por vários motivos. Em primeiro lugar, porque você não pode... A discussão da arte é um luxo, portanto. Se você não vive numa sociedade civilizada, onde há regras, onde há equilíbrio de poderes, limitação de poderes, etc., onde o poder político não interfere na sua vida, então aí você pode discutir a arte e discutir a literatura. Mas a discussão artística, é por isso que eu acho muito engraçado que os dandis, que têm um certo horror pela política, têm um certo horror pela vida pública e pela discussão filosófica e moral, são uns idiotas tais, porque você só pode discutir os assuntos da alma, os assuntos estéticos, quando você vive numa sociedade civilizada. Quando você não vive numa sociedade civilizada, você não tem espírito, disponibilidade para nada, você tem que fugir para não ser morto. Portanto, aquilo que eu acho é que a política é o assunto mais importante, porque é, uma vez resolvido esse assunto, é o assunto que permite você discutir todos os outros assuntos. A arte, a metafísica, a lógica, a epistemologia, etc. Mas enquanto você não tem uma sociedade politicamente organizada, uma sociedade decente, não vale a pena você vir com dandismos, falar na raiz... Entende? É como tentar avançar uma valsa no meio de uma tempestade. Não vale a pena. Você primeiro tem que deixar a tempestade acalmar.